E aí gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno de Maio, esse aqui é o canal Unboxing Pop e hoje eu tô aqui pra fazer um review de mais um álbum que chegou pra gente hoje aí entre 13 e 14 de outubro 2016 ano cheio de lançamento e um ano com lançamentos muito aguardados incluindo esse, que é o terceiro álbum da cantora Jojo álbum aguardado há o que? 10 anos é o terceiro álbum da cantora, se chama Mad Love e quero começar esse vídeo pedindo desculpas porque eu sempre faço review super completo normalmente da edição deluxe do álbum hoje eu escolhi fazer review da versão standard do Mad Love por um único motivo eu estou sem tempo, não tive tempo de ouvir com atenção as faixas do deluxe eu vou viajar amanhã cedinho, então eu queria gravar hoje vou passar 3 dias fora, não vai dar pra gravar vídeo então pra vocês não ficarem sem review de Mad Love eu vou fazer review da versão standard faixa a faixa pra vocês, ok? não fiquem bravos comigo, please bom, então vamos lá Jojo passou por muitos problemas entre o seu segundo álbum da High Road e esse álbum é muito problema mesmo problema com gravadora, problema de depressão engordou, foi pra clínica perdeu o pai, muita coisa ruim mesmo então esse álbum é carregado de muita emoção muita coisa boa, então vamos começar logo pra gente não se arrastar muito aqui faixa número 1 se chama Music e o álbum, hoje em dia, é difícil a gente ver um álbum começar com uma balada uma power ballad mas o Mad Love começa sim e é uma balada inteirinha no piano com vocais incríveis, suaves, com mais força no final muito bacana e já começa com uma das músicas mais pessoais do álbum se não for a mais pessoal a música fala sobre o amor incondicional dela pela música contando ali, relatando a história desde pequena de como ela começou a se apaixonar pela música até os tempos de hoje e ao mesmo tempo em algumas partes da música é relacionado ao pai dela o quanto ele sempre apoiou esse amor pela música dela e o quanto ela deseja que hoje ele esteja lá de cima olhando e vendo que finalmente ela conseguiu voltar a fazer o que ela mais ama então começa 100% autoral muito emocionante mesmo e eu particularmente me identifico muito com a faixa porque eu não vivo, não respiro sem música e a primeira vez que eu ouvi eu cheguei a ficar com os olhos marejados arrepiado mesmo ouvindo porque é realmente incrível a emoção que ela passa nessa faixa faixa número 2 já uma parceria aqui a mais aguardada pra mim a faixa se chama I Can Only e é em parceria com quem? Alessia Cara uma das grandes revelações da música pra mim sou apaixonado adoro mesmo o trabalho dela e aqui gente é um alerta e emergência pelo amor de Deus Jojo faça dessa música um single é uma grande chance de você conseguir um hit garota essa música super bacana mid-tempo pop misturado com R&B muito bacana com muita atitude a música fala sobre você ter a si mesmo como seu melhor aliado e só fazer da vida aquilo que te satisfaz aquilo que você gosta e te satisfaz muito boa poderosa o refrão é muito bom e o pós-refrão que elas repetem o título da música fantástico o clique imediato a faixa número 3 é mais uma parceria e a faixa que todo mundo já conhece Fuck Apologies com participação do rapper Wiz Khalifa bom eu já fiz o review do single aqui todos sabem o que eu acho da música é uma música muito bacana também mid-tempo com um pouco mais de influência urban o que serve muito bem para receber os versos do Wiz Khalifa que dão um ar bem bacana para a música é um refrão bem antêmico poderoso e tal mas ouvindo o álbum como um todo agora eu acho que teriam escolhas melhores para o primeiro single but é uma boa escolha também a faixa número 4 terceira parceria seguida se chama Fab com a participação da rapper Remy Ma na verdade é FAB se você for pensar no significado porque para começo de conversa eu achava quando eu vi a tracklist que Fab era short for Fabulous a abreviação de Fabulous na verdade não é uma sigla para Fake Ass Peaches que eu não preciso traduzir a gente continua aqui com influências urban mas dessa vez eu sinto uns elementos de rock no instrumental muito legal os vocais são com muita atitude também com uma letra dessa é necessário a letra fala sobre as falsianes de plantão que só querem sugar tudo que tem de bom em você mas na verdade quando dão as costas elas são muito falsas tipo só querem o teu mal ou até pior sei lá realmente poderosa bem sexy in your face tipo falando ali na lata tudo que ela pensa muito bacana os vocais da Remy ela inclusive fala faz esse jogadinho de Fab Fabulous com Fake Ass Beaches show de bola música o nível altíssimo do CD aqui está me surpreendendo muito a faixa 5 é a faixa título do álbum Mad Love aqui o ritmo muda um pouquinho a gente tem uma vibe mais R&B old school traz uma sensação assim que me lembra um pouco uma faixa do primeiro álbum da Kelly Clarkson que se chama The Trouble With Love Is tanto na melodia no instrumental até mesmo a letra me lembrou um pouco essa música que fala sobre um amor que te deixa fora de si sem controle que você não consegue desapegar mesmo sabendo que te faz mal então é muito muito boa e os vocais Out Of This World perfeição a faixa 6 se chama Vibe e adorei o título da música esperava bastante e a música é uma das mais agitadas do álbum ela traz influências urban misto com influências latinas pra mim na minha cabeça caberia perfeitamente num álbum da Jennifer Lopez já imaginaria uma produção com mega coreografia e tal com a Jojo diferente mas ficou muito bacana também é legal tem aquele pré-refrão clássico com palminhas fazendo um building pra explosão do refrão muito bacana e a música fala sobre aquele cara que só dá close errado você tava afim mas ele vive dando mancada e acaba cortando a sua vibe e aí você fala quer saber? chega muito boa também cheia de atitude e mostra um outro lado da Jojo que a gente não tinha visto ainda muito bom mesmo na faixa 7 Honest a gente tem mais uma vibe mais intimista aqui novamente e ela é uma faixa longa tem mais de 5 minutos e tal mas você não sente isso porque é como se fossem duas faixas em uma tem uma intro que se desprende totalmente da música Honest mesmo até chamaria essa intro de Cold que tem a ver o nome lá no refrão dessa intro tem até um refrãozinho ela fala Cold bastante eu acho que eu daria um nome Cold barra Honest mas ok a música é uma das que eu mais me identifiquei no álbum em questão de letra não é a melhor faixa do álbum mas a letra eu me identifiquei muito porque a letra fala sobre as pessoas que acabam se assustando com você por você ser honesto demais e falar não só tudo o que pensa mas quando você conhece uma pessoa eu passo muito por isso eu sou muito assim olha eu sou assim 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 assado eu falo tudo até o que eu acho que tem de errado em mim o que eu acho que os meus defeitos e tudo mais que as vezes as pessoas se assustam mas antes ser honesto do que deixar a pessoa descobrir depois então eu me identifiquei bastante eu não sou do tipo que guarda surpresinha nenhuma olha só assim só assim só assim então eu senti que a Jojo quis falar isso na música e eu me identifiquei bastante muito bacana a faixa 8 Like This é outra forte opção pra single por ser bem comercial é uma das faixas mais sexy do álbum basicamente a Jojo provocando sensualizando pra um cara que ela sabe que tem uma queda por ela então ela aproveita e sensualiza e provoca mesmo muito bom a faixa 9 Edibles se eu disse que Like This era uma das mais sexy do álbum Edibles é a mais sexy de longe aquele tipo de música que você ouve e pensa imediatamente em partir pra um make love com alguém ali um porque tem um tchan nessa música e ouçam imaginem o lacre que seria essa música se fosse um featuring com The Weeknd eu fiquei imaginando isso na hora que eu ouvi e não consegui parar de pensar muito boa uma das melhores do CD show na faixa 10 High Hills é outra faixa bem sexy mas dessa vez ela tá mandando o cara passear aquele cara que não valorizou e agora tá babando na Jojo de hoje muito bacana e é uma faixa que me lembra mais ou menos a estrutura de Dangerous Woman da Ariana Grande e algumas faixas talvez da Christina Aguilera caberia muito bem na voz da Christina Aguilera faixa poderosa vocais absurdos muito bom ponto alto também pra mim e a faixa número 11 que encerra a versão standard do álbum se chama I Am e o álbum começa com uma faixa no piano bem autoral intimista e tal e fecha da mesma forma temos uma outra balada aqui no piano e dessa vez uma faixa de autoestima autoconfiança onde a Jojo basicamente tá olhando pro espelho e afirmando ali coisas positivas que ela sabe que ela precisa ouvir de si mesmo pra melhorar e seguir em frente muito muito bacana fecha o álbum de uma forma belíssima eu adorei bom como eu disse eu ia fazer o review só da versão standard então resumindo aqui o álbum pra mim como um todo é o melhor álbum da Jojo super consistente não tem nenhum ponto fraco na versão standard ele é fechadinho não tem um filler sequer diferente dos outros álbuns dela que tinha pontos altos mas algumas coisas pra preencher buraco ali o Mad Love é completo perfeito muito pessoal deu pra perceber o quanto ela se dedicou o quanto ela evoluiu musicalmente vocalmente um presentasse pros fans eu tô muito contente não sei se esse CD vai ser lançado no Brasil mas eu vou tentar o possível pra importar ele porque realmente vale a pena ter ele na minha coleção e então é isso esse foi o meu review faixa a faixa do Mad Love eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse álbum concordam comigo ou não quem quiser só diga aí o que vocês acharam quem quiser pode fazer um review faixa a faixa aí também nos comentários que eu vou ler todo mundo prometo mesmo que seja só segunda porque eu vou viajar amanhã cedo como eu falei mas eu leio tudo e comento de volta prometo tá bom então é isso se vocês gostaram dê o seu joinha aí pra ajudar o canal se você é novo aqui se inscreva pra curtir todos os reviews que vem por aí de singles, álbuns vídeos que vai ter muita coisa nesse último trimestre de 2016 e também dos unboxings dos meus CDs que sempre rola aqui em lançamento também tá bom então é isso muito muito obrigado por terem assistido o link pra ouvir o álbum tá aí na descrição do vídeo o link pras letras do álbum também tá aí na descrição do vídeo e minhas redes sociais também estão aí na descrição do vídeo tá bom muito obrigado por terem assistido de novo um beijo e até o próximo vídeo fui oi 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 oi